Viu meu sentido confundido, iluminado Vi o sol em lugará quando vi você E a tarde inteira, sexta-feira, o feriado Esperando o amor chegar e trazer você Você chegou querendo tudo que o tempo não te deu E que levou de você sem saber que você já sou eu Agora não entendo o meu relógio, o amor pirou Mas sei que meu coração tá batendo mais forte Do que você chegou Vi o meu sentido confundido, iluminado Vi o sol em lugará quando vi você Vi a tarde inteira, sexta-feira, o feriado Esperando o amor chegar e trazer você Você chegou querendo tudo que o tempo não te deu E que levou de você sem saber que você já sou eu Agora não entendo o meu relógio, o amor tirou Mas sei que meu coração tá batendo mais forte Do que você chegou Do que você chegou Você chegou querendo tudo que o tempo não te deu E que levou de você sem saber que você já sou eu Agora não entendo o meu relógio, o amor tirou Mas sei que meu coração tá batendo mais forte Do que você chegou Do que você chegou Do que você chegou Do que você chegou Não entendo o meu relógio, o amor tirou A CIDADE NO BRASIL